Para que te quero ouvir primeiro Agora que me ame ao dar-te Tão rolê-se, tão amado, de sorriso rasgado Como posso estar indiferente Sem tristeza para a minha frente Para me contar que neste mundo existem Mundos diferentes Yeah, yeah, yeah Deixa-me pôr uma flor Do cabelo Algodão doce, estilo afro Sem peligro Olhos rasgados De tantos sangues são mesclados Sensível ao criar Criança, raça da alegria Quero ver-te Uma bola nos pés Criança apenas Sem guerras de fé Sem preconceito Sem discriminação Sem fome ou medo Sem desidratação Quero ver-te numa roda a brincar Criança apenas Continua, continua a cantar Deixa-me pôr uma flor Deixa-me pôr uma flor Deixa-me pôr uma flor Seu cabelo Algodão doce, estilo afro Seu sangue negro Olhos rasgados De tantos sangues são mesclados Sensível ao criar Criança, raça da alegria Tás gritando pela vida Na luta por respirar Um livro em branco Uma vida imensa e dão por explorar Buscando a sabedoria Buscando a sabedoria A cada dia em tudo o que vê Sejamos o bom exemplo Respeito e alento Sem olhar até E raça e aiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tanta alegria Deixa-me pôr uma flor Deixa-me pôr uma flor no teu cabelo Algodão doce estilo áfrica Sangue negro Olhos rasgados De tanto sangue a chão mesclado Sensível cria Criança raça de alegria Deixa-me pôr uma flor Deixa-me pôr uma flor no teu cabelo Algodão doce estilo áfrica Sangue negro Olhos rasgados De tanto sangue a chão mesclado Sensível cria Criança raça de alegria Tanta alegria Tanta alegria Tanta alegria